Resumo das cenas do episódio 35 de Rusgarle Tepe, vem conferir comigo, por favor deixa seu like aqui no vídeo. A Liu está no seu escritório e Zeynep deseja muito conversar com ele e ela bate na porta e ele pede para ela entrar. E ela muito tímida fala, se você tiver um momento eu gostaria de falar com você sobre uma coisa e ele sem olhar nem na cara dela, ele fala, pode falar. E Zeynep diz, é que Oran, ele me ofereceu um bom emprego e estou pensando em pegar, mas não se preocupe, eu não vou atrapalhar o meu trabalho aqui. A Liu começou a ficar muito nervoso quando Zeynep falou o nome de Oran e ele se levanta e pergunta para ela, o que você quer de mim? E Zeynep fala, eu quero sua permissão e ele fala que não vai dar permissão para ela. E Zeynep ficou sem entender e pergunta para ele, o que você quer dizer com isso? E Halil diz, você não pode fazer dois trabalhos ao mesmo tempo, eu não quero que você interrompa o seu trabalho aqui. E Zeynep diz que promete para ele. Porém, Halil fala para Zeynep que a promessa dela não significa nada. E Zeynep diz, então você está fazendo isso por causa da sua raiva contra Oran. E Zeynep muito decidida, ela fala, você não pode parar o meu trabalho, eu tenho uma família para cuidar. Mas Halil insiste dizendo que não vai deixar Zeynep trabalhar. Zeynep insiste dizendo que precisa trabalhar e Halil pede para ela sair do escritório dele. Zeynep obedece o que ele fala e sai do escritório, mas quando ela se vira, ela fala para si mesma, você não pode me impedir. E isso acabou aumentando cada vez mais a raiva do Halil por Oran. E Halil fala batendo na mesa, eu não vou deixar isso acontecer, Oran Turu. E Zeynep muito decidida, ela liga para Oran e ele pergunta para ela, você pensou na minha oferta? E Zeynep imediatamente fala, eu aceitei a sua oferta. Zeynep observando a sua mãe e a sua irmã trabalhando, pegando no pesado, ela fica mais convencida ainda que vai trabalhar para Oran. E ele fala, é a decisão certa Zeynep. Porém Zeynep ela pede segredo, ela fala para Oran que esta decisão deve ficar entre eles. E por enquanto ninguém deve saber. Mas esta decisão é muito importante para ela e ele aceita dizendo como você quiser. Que bom que você aceitou a minha oferta. Zeynep combina o horário com Oran. Ela fala para ele que depois que a avó dela dormir, ela termina o trabalho dela às 23 horas. E que ela poderá começar a trabalhar para ele às 23 e 15 até às 13 e 30. Cobra Tio Sungu está observando Zeynep falando ao telefone e irá entregar Zeynep para Halil. Halil está muito inquieto no seu quarto e ele começa a lembrar do que Zeynep falou para ele. Dizendo que Oran ofereceu emprego para ela e que ela desistiu de ir voltar para o exterior que ficará na cidade. Halil muito furioso ele liga para Aran e pede para ele pesquisar sobre Oran Turu. E ele pede para Aran descobrir quem é ele e descobrir também tudo o que ele faz. E Halil quando sai do quarto dele acaba esbarrando em Zeynep e ele pergunta para ela se há algo de errado. E ela fala que não, que está indo colocar a avó dela para dormir e que estava no jardim. Halil fala para ela que o trabalho dela não terminou. Que depois que ela colocar a avó dela para dormir, é para ela ir para o jardim. Zeynep sempre obedecendo ao Halil, ela fala para ele que quando a avó dela dormir, ela irá voltar para o jardim. E a avó Zoruti já adormeceu e Zeynep ela fica falando para si mesma que não está fazendo nada de ruim. Ela não está roubando tempo ou dinheiro de ninguém, está apenas sacrificando o seu próprio sono. E a frustrada Sungu vai até o quarto do Halil e fala para ele, Eu achei que você não estava dormindo, eu também não consegui dormir, podemos conversar? Nesse meio tempo Zeynep está saindo de casa, ela troca o lugar com a sua irmã e a irmã dela pede para ela tomar cuidado. E Zeynep fala, não se preocupe. E quando a irmã de Zeynep fecha a porta, ela acaba fazendo barulho e a cobra se assusta perguntando para o Halil o que é isto. Será que foi a porta? E Halil fala que não ouviu nada e ela insiste em dizer que foi da porta. E ela pede para o Halil verificar o que foi, pois ela tem medo de ladrões. Halil até questiona a tia cobra perguntando, de que ladrão você está falando? Halil observa Zeynep pela janela e se pergunta o que você está fazendo? A cobra já percebeu que Halil viu Zeynep, ela pega e fala, eu devo ter ouvido errado, vou deixar você dormir. O Halil ele consegue alcançar Zeynep e a puxa pelo braço e ela fica muito surpresa quando vê ele. E eles terão uma calorosa discussão, ele fala para ela, para onde você está indo? Você não pode ir e Zeynep insiste em dizer que está indo, que vai sim e ele fala que não, volte para casa agora. E Zeynep fala, eu estou indo ao trabalho. E Halil fala para ela não se atrever, insiste, não se atreva me atropelar. Zeynep responde, eu farei o que for preciso pela minha família. Não importa quem está na minha frente e Halil pede para ela não testar a paciência dele. Zeynep pergunta, e se eu fizer, você me fará sua serva? Tudo o que eu fiz, eu fiz pela minha família e é assim que sempre será daqui para frente. Então saia do meu caminho. E Halil insiste em dizer para ela que ela não vai a lugar nenhum e ela pede para ele deixar ela ir. Zeynep continua falando para o Halil, não importa o que você faça, você não será capaz de me impedir. Eu fiz uma promessa para minha família e vou cumprir essa promessa. Mas você não consegue entender isso. O que você sabe sobre família? O que você sabe sobre o amor? Tudo o que você pode fazer é destruir. E tudo o que Zeynep falou para o Halil fez ele chorar e ela pergunta o que aconteceu, por que ele está em silêncio. E pergunta se ele tem sentimentos, pois nem todo mundo vem de uma vida incontestada como a dele. E ela fala que está falando sobre família e vê se ele entende ela. Halil muito nervoso e chorando bastante, ele se vira para Zeynep e fala, Então você e a sua família saiam da minha casa, todos vocês. É uma pena que Zeynep não está conseguindo enxergar que Halil está tentando proteger ela, pois ele já percebeu que Orhan é uma pessoa muito má que não é de confiança. Mas logo logo eles irão se entender. E este foi um breve resumo da cena do episódio 35 de Rusgarli Tepe. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece por favor de deixar o seu like no vídeo. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho aí para não perder nenhum resumo da sua série favorita.